Nesse momento, para nós que trabalhamos com saúde, segurança e saúde, é muito gratificante passar a informação de primeiros socorros. Por quê? Para nós, quanto mais pessoas receberem essa informação, que salva vidas, é gratificante. Porque emergências clínicas não tem hora e nem endereço para acontecer. Então, para nós, quanto mais pessoas recebendo essa informação, principalmente em ambiente escolar, especificamente redes com crianças, para nós é fundamental e gratificante. E o que foi abordado aqui com eles? Com eles, até o momento, foi abordado o VACI, que é a Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho, a RCP, que é a Massagem Cardíaca. Estamos agora na parte de Corpo Estranho e de desmaio e, posteriormente, vamos finalizar apenas com os primeiros socorros. Dúvidas também são retiradas durante a aparesta? Com certeza. Esse tema, primeiros socorros, gera muita dúvida e muita interação. Então, a gente tenta explicar de uma forma bem simples, bem didática, para que todos saiam daqui com conhecimento efetivo do que fazer em uma situação de emergência.